Fala, gigantes! Estou passando aqui para avisar que estão abertas as inscrições para o Extensivo Medicina 2. Se você não participou da primeira turma, ainda dá tempo de você participar da última turma de Extensivo de Medicina. Se você quer se preparar para o Enem e vestibulares tradicionais, essa é a última chance no nosso curso, tá, galera? Depois disso, é apenas Extensivo Enem e a gente não vai poder aprofundar todo o conteúdo em Biologia, Química e Física. Então a hora é agora. A gente vai agora de Fevereiro até Setembro. Então esse é o momento para você ter a preparação total e se dar bem nas suas provas. Então vem estudar com a gente, vem estudar no Bio Explica. Deixa que a gente explica!